Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e esse vídeo é para o quadro dicas e nós vamos conferir aqui nesse vídeo sete utilidades do esmalte transparente além de usá-lo somente nas unhas. O esmalte transparente também conhecido como base é ótimo na hora de fazer as unhas. Ele costuma fortalecer, proteger e dar brilho além de evitar o acúmulo de sujeira e a proliferação de bactérias. Porém engana-se quem acha que o produto só pode ser usado nos cuidados com a beleza. Além de ser um ótimo material para substituir a cola ele também ajuda a manter e conservar objetos em seu estado original, por exemplo, evita rasgos e ainda evita manchas. A primeira utilidade do esmalte transparente é usá-lo como cola nas lascas de madeira. Quem nunca puxou um fio de uma blusa de lã ou um tecido fino nas lascas dos móveis? Passe uma camada de esmalte transparente e cole os pedaços soltos novamente. A segunda utilidade é para selar envelopes. A cola acabou, então basta passar uma camada fina de esmalte transparente no papel para obter o mesmo resultado. Ele possui uma resistência um pouco menor, mas consegue substituir o material por algum tempo. Evitar manchas de ferrugem. Potes e latas costumam enferrujar em ambientes úmidos como a cozinha e o banheiro. Passe uma camada de esmalte transparente para evitar manchas de ferrugem nas superfícies. Fixar botões. O botão caiu? Costure-o novamente e passe uma cola de esmalte transparente na linha. Assim, o fio fica muito mais resistente, evitando que se desfaça ou volte a soltar. Conservar pequenas embalagens. Você já reparou que com o passar do tempo os escritos das embalagens acabam saindo? Conserve o modo de usar e as outras instruções disponíveis passando uma camada de esmalte transparente nas embalagens. Evitar rasgos maiores na meia calça. Se você usa meia calça, então sabe que ela pode rasgar. Isso acontece sempre que perceber um furinho na peça, pingue uma gota de esmalte transparente e evite que o rasgo aumente. Ela irá ficar no lugar o dia todo. O sétimo é para proteger bijuterias. Aumente o tempo de uso de suas bijuterias passando uma camada de esmalte nelas. Dessa forma, você evita que elas entrem em contato direto com a pele e escureça. Vale para quem tem alergia ao material também. Bom, pessoalzinho querido, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Aproveite e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!